Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! DJ Ruivo Taze DJ Ruivo Taze Bumbumbum, bum, 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 bumbum, bum, bumbumbunzão, gostoso bum, 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 bumzão, maravilhoso Gostosa como sempre, linda de natureza, ela é maravilhosa, é pura beleza Gostosa como sempre, linda de natureza, ela é maravilhosa, gosta de zapateza bum 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 Se joga na pista, quero ver se tu é fota, quero ver se tu é zica Aonde ela chega, ela rouba cena, ela é muito louca, gosta de causar problema Por onde ela passa, ela chama atenção, ela desce bem gostoso, mexendo com o rabidão Se joga na pista, se joga na pista, quero ver se tu é fota, quero ver se tu é zica Se joga na pista, se joga na pista, quero ver se tu é fota, quero ver se tu é zica Bum 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 bumzão gostoso Bum 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 bumzão maravilhoso Gostosa como sempre, linda de natureza, ela é maravilhosa, é pura beleza Gostosa como sempre, linda de natureza, ela é maravilhosa, gosta de zafadeza Bum 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 bumzão gostoso bum 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 bumzão maravilhoso Se joga na pista, se joga na pista, quero ver se tu é zica Se joga na pista, se joga na pista, quero ver se tu é zica Aonde ela chega, ela rouba cena Ela é muito louca, gosta de causa problema Por onde ela passa, ela chama atenção Ela desce bem gostoso, mexendo com o rabedão Se joga na pista, se joga na pista Quero ver se tu é fota, quero ver se tu é zica Se joga na pista, se joga na pista Quero ver se tu é fota, quero ver se tu é zica DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas